Olá, tudo bem? Eu sou a Vivi, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu preparei três ideias com galão de água. São três ideias de decoração fácil, econômica e reutilizando materiais. Vem comigo que eu tenho certeza que vocês vão curtir esse passo a passo. Para a primeira ideia, vou usar um galão de água de 5 litros. Corto com a tesoura a altura desejada. E agora eu vou cortar uma esteira de bambu. Esse tipo de esteira você encontra em lojas que vendem artigos de bazar e decoração. Eu vou cortar ele. Eu já risquei ali a altura do meu pote. E ali eu vou cortar. Eu vou conseguir aproveitar os dois lados. Tenha cuidado para não cortar onde passa a costura para não abrir. E agora eu vou passar em toda ela, betume da Judéia em cera. Para isso eu uso uma esponja e vou espalhando em todos os bambuzinhos. Essa é uma ideia super fácil, econômica e vocês podem fazer as decorações no mesmo estilo, com tamanho e altura de pote diferentes. Fazendo um joguinho. Seja muito bem-vindo por aqui. Aqui trago ideias de decoração e reutilização de materiais. Depois de pintar toda a minha esteira, eu ainda vou passar um pouco mais de betume nas bordas, deixando um pouco mais escura. Você pode optar também pelo betume Colors da Acrylex. E pode aplicar da mesma forma que eu apliquei com esse. Olha só que lindo que já está. E agora eu ainda vou aplicar um stencil. Esse stencil eu mandei fazer. E para isso eu vou usar uma tinta acrílica fosca na cor branca. É importante você colocar pouca tinta no seu pincel. Para que não vaze a tinta e que ela fique perfeita no seu trabalho. Até porque os bambus são um pouco separadinhos. Então é bom carregar pouco o seu pincel e ir colocando aos poucos essa tinta. Depois de pronto, eu vou colar essa esteirinha no nosso pote. Passei a cola universal e colei em toda a volta. Para fazer um detalhe, eu vou usar um barbante. Esse é um barbante de rami. Eu vou dar duas voltas embaixo e duas voltas em cima. Essa ideia é super fácil e rápido de fazer e bem econômica. O betume você vai usar muito pouco e vai poder reaproveitar em outros trabalhos artesanais. Já escreve aí contando onde você usaria. É um cestinho? É um cachepô? Pode ser um organizador? Conta para mim onde você colocaria e como usaria na sua casa. Depois de colar o barbante na parte de cima, ele já está pronto para decorar. Se quiser, pode passar uma camada de verniz, spray ou um verniz acrílico brilhante. E aí, já está junto da minha decoração. Se você já gostou da primeira ideia, deixa teu like, deixa teu comentário. Isso é muito importante. E lembra também de compartilhar o link desse vídeo. Para a segunda ideia, vou usar mais uma garrafa de 5 litros de água mineral. A altura vai depender muito da finalidade do seu projeto. Sempre antes de começar um projeto artesanal, eu penso onde eu quero e para o que eu quero usar. Um cachepô pode ser mais alto, um organizador pode ser mais baixinho. Então, vai depender muito de onde você vai usar. Agora, eu vou usar esse cordão de malha. Ele tem um enchimento. Você encontra em novelos menores, em novelos maiores, existem várias cores. Eu vou unir três, dando um pontinho com a agulha mesmo. E vou trançar ele. Faço uma trança bem longa para cobrir todo o meu pote. Você pode substituir, claro, esse material por um fio de malha, por uma juta, enfim, uma outra corda, um outro barbante que você tem a encontrar aí na sua cidade. Essa aí é uma ideia bem diferente. Vocês vão ver que o resultado é surpreendente. O trabalho fica bem delicado. E ele é muito simples. Ele até lembra muito os trabalhos feitos com crochê. E, na verdade, a gente só precisa fazer uma trança. Assim que finalizo a minha trança, eu vou começar a enrolar ela no meu pote. Aí, estou mostrando ele pronto. Mas, antes disso, eu vou colar um tecidinho. Inicio passando cola na borda externa, em torno de um centímetro. E colo um tecidinho de algodão que combina com a minha trança, né? O trabalho que eu vou fazer. Então, eu colo aí no lado de fora. Faço um acabamento. Eu estou usando a cola universal. Agora, passo um pouco de cola no tecido e nessa parte interna e viro pra dentro. Assim, ele já tem um acabamento bonito. Estico bem o tecido para que ele fique lisinho na parte interna. E ali dentro, eu ainda vou fazer um acabamento com a mesma estampa de tecido. O fundo desse pote tem um relevo interno. E não deu pra colar um papelão. Então, eu colei o tecido direto aí no fundo. E em seguida, começo a colar a nossa trança em toda a volta. O início, que é colado diretamente no tecido, eu vou fazendo todo ele usando a cola quente. A cola quente, ela não tem a mesma durabilidade de outras colas. Principalmente no plástico e na garrafa pet. Então, eu evito um pouco. No último trabalho que eu vou apresentar hoje pra vocês, eu vou fazer essa colagem. E então, eu vou explicar pra vocês. Então, eu vou fazendo ali onde é colado tecido com tecido. Eu vou colar com a cola quente. Em seguida, eu começo a colar usando a cola universal. Passo a cola e vou fazendo toda a volta. Prestando muita atenção para que as tiras fiquem bem unidas. Que não haja nenhuma falha entre uma volta e outra. Essa é uma ideia bem legal pra aquele bebê que acaba de chegar na família. Cestinhos pra colocar fraldinhas. Kits de higiene. Porque é um trabalho super delicado e fofo. Ah, Vivi, esse cordão de malha, ele é caro. É difícil. Mas ele tem um valor a mais pelo resultado final. Então, é aquela questão de optar. Você vai ter que cobrar mais, sim, por um trabalho desse, se você for vender. Mas ele tem a sua beleza, a sua personalidade. E como eu já falei antes, vocês podem substituir por malha, que vai ficar super bonito também. Agora, para combinar, eu vou cortar uma etiquetinha de couro. Esse é um couro sintético. Eu vou fazer uma tagzinha. Eu tô fazendo um detalhe aí com uma caneta de tecido da Acrylex. Fazendo uns pontinhos. E eu fiz um furinho ali com furador de coração. Pra fazer um detalhe a mais. Bem aí onde eu fiz aquela emenda, que ficou mais altinho. Ali eu vou colar essa etiqueta pra fazer um acabamento. Para o fundo, você pode usar o mesmo tecido, como eu não tinha mais. Eu resolvi colar no fundo uma tira de couro sintético. Exatamente igual a que eu fiz a tagzinha. Então, eu cortei um círculo, passei a cola e encaixei aí por dentro. E ficou super bonito também. Diz pra mim se esse trabalho não ficou lindo. E não dá pra dizer que nós usamos uma garrafa pet como base, não é mesmo? Escreve pra mim nos comentários depois. Qual das três ideias você gostou mais? E lembra de deixar sugestões para os próximos vídeos. Eu adoro fazer detalhes nos meus trabalhos. E esse aí ficou muito fofo. Diz pra mim onde você usaria esse lindo organizador na sua casa. Então, vamos para o nosso último trabalho de hoje. Esse trabalho eu já fiz há algum tempo, mas é um dos meus preferidos. Eu fiz ele com um galão de água. Esse é um galão de água mais gordinho, né? Ele é um pouco mais largo. E eu vou usar ele um pouquinho mais baixo. Vou fazer um organizador mais baixo. E aí eu estou colando a corda de sisal usando a cola quente. Eu já fiz esse trabalho há quase um ano e não descolou, tá, gente? Então, às vezes tem muita relação com a qualidade da cola. Mas, se preferir pra garantir, pra vender, use a cola universal, a cola tudo. A cola quente, ela nem sempre vai te trazer um resultado de excelência. Ele tem a praticidade, né? Eu adoro a cola quente. Acho que foi uma das melhores invenções. Foi a cola quente. Então, depois de enrolar todo o cordão em volta do meu pote, eu vou fazer o meu couro fake. Eu adoro fazer esse couro fake. Ele é feito de forma muito simples. Ele é feito com uma folha de EVA, uma placa de EVA fininha de 1.8 a 2 milímetros. Você encontra em lojas que vendem artigos escolares, de artesanato. E o que eu fiz? Eu passei o ferro por cima dele usando papel alumínio amassado. Quanto mais o papel alumínio estiver amassado e você passar o ferro, mais efeito de couro vai parecer. E muda a textura do seu EVA, ele fica mais resistente, ele muda, ele fica muito bonito. E o que eu fiz? Eu cortei um círculo para a parte de baixo, um círculo para o fundo e para essa parte interna. Lembrando que eu deixei uma borda externa. E eu vou dobrar depois para fora. Eu colo tudo isso com a cola quente ou a cola universal. E agora eu vou dobrando para fora até cobrir a corda de sisal. Eu vou dobrar por cima para o acabamento ficar mais bonito. Na parte de baixo eu vou colar o outro que eu preparei. E em seguida eu vou fazer duas alcinhas com o mesmo couro fake que eu fiz usando o EVA. Eu coloquei duas bailarinas ou também conhecidas como tachinhas. E aí então eu fixo elas no meu trabalho. E eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. E aí nós temos mais um trabalho fácil, bonito, decorativo e moderno. Espero que vocês tenham gostado dessas três ideias. Lembra de comentar qual delas você gostou mais. De deixar o seu like se esses vídeos estão merecendo. E compartilha o link com seus amigos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!